O controle das ventoinhas de arrefecimento dos vários componentes que ela tem, tem somente a ver com o controle de uma outra ventoinha que está aqui em cima e que vai injetar o ar na parte da impressão somente, para o arrefecimento ou não, da parte da deposição do material. Eu digo ou não, porque há materiais que se forem rapidamente ventilados, eles vão se contrair muito rapidamente e vão criar, chamemos-lhe assim o efeito work, que é um efeito de empenamento, ele empena na própria mesa e vai descolar, ou vai inclusivamente descolar as camadas dentro do próprio objeto. Tem que ter muita atenção, porque todos os materiais são muito diferentes uns dos outros a nível de trabalho. Quanto mais pequeno for o equipamento, mais sensível ele é, e portanto a escolha dos vários materiais torna-se mais difícil, porque muitos deles são praticamente impossíveis de trabalhar neste tipo de máquinas devido às exigências.